Estamos aqui com o Tails, o Tails é o favorito de vocês aí nas aventuras de Pelúcia. Estamos aqui na Toca do Urso, e o pessoal aqui tá jogando Magic. E aí pessoal, beleza? Quebra. E pra quem não sabe, a Toca do Urso é uma loja que vende card game, que tem vários card games ali, e umas coisinhas a mais. E o Tails tá aqui, passeando aqui, eu tô aqui com o Tails, né? A gente sai aqui da Toca do Urso, e vem aqui pra outra loja aqui, que é a loja de Pelúcias. Tem várias pelúcias aqui. E eu nem ia gravar vídeo hoje, mas como os caras me deram bolo, vou gravar, né? Porque eu sempre deixo o Tails na bolsa, pra emergências como essa. A gente tem aqui pelúcias do Star Wars. Star Wars. Espadrão Suicida. Hora da Aventura. Pokémon. Tem muita pelúcia no Pokémon. E na pelúcia direto do Japão, ainda. Lá do centro do Pokémon. Mó da hora. Tudo originalzinho. Tem várias aqui. Tem... Miniaturas do... Naruto. O... Shovel Knight. É o Shovel Knight, né? Eu acho que é. Do Link. Outros negócios aqui do... Ah, eu esqueci o nome desse anime aqui, mas é um negócio de Titã lá. One Piece. Eu acho que é Evangelinho. Ou Phantasy Star, não sei. Acho que tem cara de ser Evangelinho. Temos pelos Digimon, mas vocês podem tirar o zoninho que vai ser eu que vou comprar. Então, vai ser mais uns amigos aí do Tails, mais pra frente. Tem aqui do Halloween antes do Natal, mais do One Piece. Infelizmente, temos aqui do Mario. Vários pelúcios do Mario. Do X-Men. Do X-Men, onde o Zerro... Vingadores, literal. Temos aqui o bonequinho do... Bonequinho do... Saitama. Do One Punch Man. Vários bonecos do Dragon Ball. Esse aqui eu acho que é novo. Não mostrei no outro vídeo. Tem aqui... Outros aqui do Naruto também. Moda horinha. O Naruto já é Hokage. Bem legal. Do Blit. Mais One Piece aqui. Mais os bonequinhos One Piece. Esse aqui é o Luffy. Olha que fodão esse Luffy aqui com o fogo saindo na mão. Moda da hora. Tem isso aqui. Acho que é novidade. Que é o pessoal do League of Legends. Olha legal também. Esse cara é a cara do Sagat. Tem a... Essa coelhinha aqui. O carinha do Moicano. Essa chapeleira maluca. E... Esses outros dois carinhas eu não sei quem é. E tem outros pelúcios também. Que eu não sei de qual anel que é. Eu não conheço todos os anelos. E tem várias camisetas aqui também. Deixa que pareça um Tails um pouquinho. Porque o Tails é o que está ajudando aqui na loja. Vocês não sabem pessoal. Mas para me convencer o lojista a deixar eu filmar aqui a loja. Eu tenho que negociar com o Tails. Porque o Tails é um grande negociador. Estrategista. Um mofodão aí. Tails melhor que Knuckles. E tem várias camisetas aqui também. Do... Do... Coisa. Várias... Várias camisetas aqui. Várias camisetas aqui. E tem esse daqui. É... Como é que é o nome disso aqui mesmo? São imãs. É, imã de geladeira. É, geladeira. Placa para foto. Várias imãs aqui. De vários personagens. Tem até do Chaves. Que é o da hora aqui. Naruto, One Piece, Chaves. Esse bagulhinho que eu não sei o que é. Superman, Deadpool, Wolverine. Thor, Bleach. Link. Pikachu. Vários outros aí. Legal. E... Temos aqui também... Playmatch não. É... Mouthpad. Do Dota, do Warcraft. Do Assassin's Creed. Do CS. Tem de tudo. Menos Chilly Dog. E Sonic. Tem até uma cerveja do Mussum. Não é se tirar essa cerveja do Mussum. Ah, tá. A cerveja é um negócio do seu. Tá pra venda. A cerveja é tão boa isso assim. Tá, cerveja do Mussum. Pra quem aí... Gosta de uma cerveja atrapalhada. Vários quadros também aí. Esses quadros aí de... Na parede. Esse de volta do futuro é mó da hora. Eu gostaria de ter um desse. Pessoal dele, pra mim, por favor. Tem também livros aqui. Vários livros da... Na verdade são histórias em quadrinhos da Marvel. Que eu acho que é coleção quase que completa aqui. Dá pra quase que formar um desenho aqui. Mó da hora. Mó da loja aqui. Tem outras coisas também. Vários... Coisas... E... É isso aí, pessoal. Essa é a loja da... Eu sempre esqueço o nome da loja. É... Kits kick store. Vem aqui pessoal. Vem aqui pessoal. Aqui na loja. Aqui na rua Falcão. Tá. Tem muita coisa legal. Tudo isso que eu acabei de filmar. Tem o Tails também. O Tails aqui tá. Filmando sempre aqui. Se vocês quiserem pedir um autógrafo do Tails. Tails tá sempre aqui aparecendo aqui. Filmando. Ele tá ali da loja. Lá... Jogando lá com os caras. Tails é... Tails é o cara. Né. E é isso aí pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Do passeio aqui do Tails Desse mini paraíso nerd que a gente tem aqui na nossa cidade E é isso aí pessoal Até a próxima, falou!